Eu tava aqui em casa pensando em uma alternativa de ajudar vocês mais no vestibular. Foi quando veio uma ideia. E se eu produzir 100 dicas pro Enem pra ajudar vocês no vestibular? Já pensou? E mais, eu forneci o link ou aqui embaixo ou aqui em cima pra você baixar uma portila pra resolver o exercício. Já pensou isso? Ia ser perfeito pra você detonar na sua prova. Agora, meus amores, convida os teus amigos lá da escola, teus amigos do cursinho, teu pai, tua mãe, periquito, papagaio, e compartilha esse vídeo. Agora compartilha muito. Sabe por quê? Ao você compartilhar esse vídeo, você tá ajudando o meu trabalho. Você tá ajudando outras pessoas a conhecer o meu trabalho. Então, meus amores, se prepara nesse vídeo agora e deixa que o Tio Kekê te explica. Bala gigante! Seja bem-vindo a mais uma dica do Tio Kekê. Lembrando, meus amores, que essas dicas sempre tem material aqui embaixo. Não esqueça de curtir o vídeo e compartilhar. Esses materiais vão ser muito importantes pra você detonar em prova, que eu tô afunilando pra vocês o que eu acho que possa cair no Enem. Lembrando também que essas dicas não são aulas completas. Não vai pensar, ah, a aula dele é superficial. Não! Eu tenho aulas completas, principalmente lá dentro do meu site, bioexplica.com.br. Ou aqui no YouTube. No YouTube você encontra aulas extensas de 20, 30 minutos. Aqui, na verdade, é uma dica básica pra você escutar, relembrar alguma coisa e detonar em prova. Hoje eu vou falar de sistema reprodutor masculino. Galera, na verdade, felizmente pro Enem, o Enem não vai cobrar anatomia em prova de sistema reprodutor masculino. O que ele quer cobrar é principalmente funções. O que eu posso cobrar em prova? Olha, pensa comigo. Gônadas. O que é gônada? Gônada é tudo aquilo que produz gameta. Bora dar um exemplo? No caso do homem. O homem, quem é a gônada dele? É o testículo, produz gameta. Quem é a gônada da mulher? É o ovário, é ela que produz gameta. No caso, a gônada do homem fica dentro de uma bolsa escrotal. Lembrando que a bolsa escrotal é uma bolsa térmica. Ah, Kennedy, é por isso que quando tá frio fica recolidinho, e quando tá quente fica grandão, fica afastado. É verdade. Lembra que o testículo dentro dele tem os túbulos seminíferos, que é onde ocorre a produção de espermatozoide. No testículo do homem também, em cima do testículo, tem bolsazinhas chamadas de epidídimo. O epidídimo é onde armazena o espermatozoide. Então, lá que eu vou armazenar o espermatozoide. Armazenando... Ah, Kennedy, mas se eu armazenar muito, pode explodir o meu saco? Não. O homem geralmente armazena por 44 dias, e se ele não utilizar, ele absorve. Depois do epidídimo, vai o espermatozoide pelo canal deferente. Lembrando que o canal deferente, quando o homem não quer mais ter filho, é esse canal que é seccionado. No caso, um processo chamado de vasectomia. Então, cuidado. O homem, quando quer fazer a vasectomia, ele corta o pênis dele? Não. É o canal deferente. Não esquece disso. Canal deferente. Outra coisa, o sêmen do homem não é composto apenas por espermatozoide, galera. Espermatozoide, dependendo de homem para homem, é de 2% a 5%. Grande parte do líquido do sêmen é da próstata, vesículas seminais e glândulas chamadas de bulburotrais. Para quem não sabe, a próstata possui um líquido, e esse líquido, líquido prostático, ele mantém o pH do sêmen alcalino. O que é alcalino? É básico. Se não fosse o líquido prostático, o pH natural do sêmen seria 4,5, ou seja, seria altamente ácido. Então, o líquido prostático deixa o pH do sêmen em torno de 8,5. O que a próstata faz se cair em prova? Ela protege o espermatozoide contra a acidez, principalmente a acidez da vagina. Outra coisa também, o líquido prostático é importante nesse pH porque o espermatozoide só consegue bater, ter a movimentação, bater o flagelo, mobilidade no pH acima de 6. E se é um líquido prostático, seria em torno de 4. Então, a próstata é importante para a mobilidade do espermatozoide. Outra coisa, vesículas seminais. As vesículas seminais, elas são importantes porque elas produzem um líquido principalmente rico em frutose, açúcar. Ah, quer dizer que o sêmen é doce? Não sei, só provando. Mas olha, quer dizer que vai ficar provando por aí. Mas olha, o líquido seminal, só para você ter uma noção, tem o açúcar para fornecer para a mitocôndria do espermatozoide, porque é ela que vai produzir energia para o batimento flagelar. Quando o homem está excitado, ele libera algumas substâncias por glândulas chamadas de glândulas de Kauper, Kauper, ou glândulas buboretrais, fazem parte do sêmen também. Não esqueça, falou de ereção, a ereção do homem não é o osso que tem dentro do corpo, mas sim é formado por corpo esponjoso e corpos cavernosos. 95% da ereção é formado por corpos cavernosos. Tudo bem? Eu espero ter ajudado nessa dica. Não esqueça de baixar o exercício. E eu aguardo vocês para uma próxima aula. Beijão! Se você gostou do vídeo que acabou de assistir, então dá uma valorizada no canal, dando um like e também se inscrevendo nele. Me siga nas redes sociais. E se você deseja ter vídeo-aulas completas, com material de qualidade, então se inscreva no site bioexplica.com.br. Pessoal, aguardo vocês numa próxima aula. Beijão!